Fala aí pessoal, aqui vemos o trem da MRS com vagões aí GDU Revisados aí em Hortolândia e seguindo aí para a ferrovia do Aço, da MRS Que é onde comumente são utilizados esses vagões Esses vagões comuns de verem por aqui, apenas de passagem aí após a revisão Temos feitos aí muitos registros aí desses vagões GDU e GDT De passagem aqui pela linha 7 Rubi da CPTM Tanto na ida quanto na volta aí da revisão aí lá em Hortolândia, lá na Green Beer Maxim Boa, é isso aí pessoal Gostou do vídeo? Deixa o like Ative o sininho de notificações Inscreva-se no canal É importante que ativem o sininho pessoal Para que não percam aí nenhuma das nossas novidades E você que não é inscrito, inscreva-se E não se esqueçam, nossa Trem Live Cam Agora direto no canal Trem Live Cam As transmissões aí 24 horas Da linha 7 Rubi Lá da passagem de nível de Caieiras Está disponível no canal da Trem Live Cam Boa Isso aí pessoal Like no vídeo Inscreva-se E ative o sininho de notificações Vamos fechar esse vídeo aqui com o trem da série 9500 O Delta 608 De passagem aqui pela Pela região da Lapa Seguindo Sentido Jundiaí É isso aí pessoal Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo